A turma do Cocoricó desembarca na Cidade Grande e vai invadir as telonas dos cinemas com episódios inéditos. Agora eu tô aqui de férias na cidade com vocês, não é maravilhoso? Esse aqui que é seu apartamento? Júlio e o pessoal da Fazenda descobrem que a vida na cidade também é cheia de brincadeiras e diversão. Novos amigos se juntam à turma, criando um mundo cheio de fantasia e de histórias engraçadas. Até quando o sol na cidade é pelo computador. Animação é o que não vai faltar. Vamos nós! Opa! Vocês fazem o Cine Cocoricó, as aventuras da cidade. Gostei, é assim o que usa? Puxa, puxa, que puxa, João. Eu também adorei, sabia? Confira a programação dos cinemas no site www.cocoricó.com.br Dia 18, no Cinemas. Puxa, puxa, que 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 pu Obrigado.